Caminhando Muitas léguas eu já venho andando E confesso que quase parei Mas Deus quis que eu continuasse Dando forças para me viver Muitas coisas serviram de exemplo Para mim e a outros também Nesta vida As cortinas da vida fechando Neste último adeus partirei Muitas coisas serviram de novo